Vamos falar de esporte agora e vamos falar também do Fluminense que é só alegria. O Fluminense venceu o Internacional de virada no Beira-Rio e está na final da Libertadores da América. No jogo eletrizante o Fluminense conquistou uma grande vitória de virada sobre o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio nesta quarta-feira dia 4. Carimbou o passaporte e a vaga na final da Libertadores. O tricolor volta à decisão continental após 15 anos e mantém vivo o sonho de conquistar a taça inédita. O Inter abriu o placar com o mercado, mas o Fluminense chegou ao triunfo no segundo tempo com gols de John Kennedy e Germán Cano. Sempre ele Germán Cano. Com o resultado, o Fluminense aguarda o confronto entre Palmeiras e Boca Júnior para conhecer seu adversário na grande decisão. E será realizado no dia 4 de novembro no maior estádio do mundo no Maracanã. Parabéns aí a toda a nação tricolor. E nós estamos aqui na torcida que o Fluminense saia com a taça aqui para o nosso querido estado do Rio de Janeiro. E aí